Como é que você conheceu a Universidade do Boxing? Como é que foi essa relação? Conta aí pra gente um pouquinho. Você perguntou da Universidade do Boxing. Aí é uma história pesada, bem legal. Porque assim, a gente às vezes, a gente trabalha muito com a questão da experiência, né? A gente vê muito fora do Brasil o valor mais em cima do que você tem de experiência do que propriamente a sua graduação, né? O seu diploma, né? Valoriza-se muito mais isso. Aqui no Brasil a gente tem muito ainda essa cultura de trabalhar, mesmo quem não tem experiência, mas tem uma boa graduação, né? Ou várias graduações, você acaba sendo mais valorizado do que pela sua experiência de vida, né? De vivência com aquela atividade. E aí eu passei um problema nessa... um pouquinho antes de conhecer a Universidade, que foi com relação à questão de fiscalização. Que eu até alerto algumas pessoas, alguns professores, eu sempre falo isso, porque a gente tem, quando começa a fazer a coisa crescer, a tendência é que os olhos cresçam também, né? O chamado olho grande, né? Então você tem que se atentar à regularização do seu trabalho, né? A fiscalização, ela acontece, ela é efetiva. E aí eu fui procurar desesperadamente um curso de qualidade que eu pudesse fazer para reciclagem, para realmente também trabalhar mais a minha aprendizagem de uma forma mais efetiva. e aí eu entrei, eu vi pelo Google, inclusive, Ricardo, eu botei lá, e a primeira coisa que apareceu foi o teu curso. Ah, é? Primeiro. Trabalho de fase. Trabalho de fase. Trabalho de fase. Aí eu mandei, olha só, a história tem uns detalhes interessantes. Aí eu mandei para a minha namorada, na época eu mandei para ela, falei, olha, eu achei que... Ah, mas tem que ver se isso é verdade. Eu falei, não, vou caçar. Tem muita gente que faz isso, né? Essa coisa de tem que checar. E aí eu fui ver, tal, várias coisas do Ricardo, e isso é muito legal, porque você começa a observar que é um trabalho muito sério, né? E aí eu foquei. Eu falei, eu queria fazer. Tanto que eu vi no grupo, inclusive, algumas pessoas que têm essa intenção de fazer, mas que peca na questão, tem um problema na questão financeira, né? Tem aquela coisa que você tem que ter na sua realidade. E aí eu faço isso no meu trabalho, inclusive, Ricardo, que é a questão da prioridade. Você não ter como fazer de qualquer maneira, eu não tenho, porque eu tenho que botar comida em casa, porque eu tenho que pagar a minha conta de luz, é uma coisa, não é o aluguel. Mas às vezes você gasta com cada coisinha lá, que é 30 reais aqui de uma pizza, 50 de não sei o quê, de um chocolate com não sei o quê, um cinema. Se você juntar isso tudo, com certeza sai mais caro do que um investimento que a gente faz na nossa profissão, né? Na nossa... Na nossa... Nosso trabalho. Então, eu decidi naquele momento. Claro que retorno, né? É um investimento, né? Na nossa, não está gastando dinheiro. Exatamente. Você tem que ter uma profissão para que aquele dinheiro que você ganha todo mês, ele possa vir em dobro, em triplo, né? E assim, eu olhei aquilo e falei assim, eu tenho que fazer. E eu botei na minha cabeça. Entendi, eu trabalho muito com uma questão do mindset, que eu faço isso com as alunas, que é você controlar, programar o seu cérebro para que você perceba que você consegue, que você pode, se você quer, estabelecer metas, estabelecer objetivos. E aí, eu falei, vou fazer. Vou fazer. E aí, acho que uma semana, se não me engano, eu falei assim, não, Minta, eu te perguntei se já estava aberto, né? Para fazer a inscrição. E eu perturbei o Ricardo. Falei, Ricardo, está pronto? Não, semana que vem, não sei o quê. Tá bom. Se abrir antes, avisa. E aí, fiquei naquela perturbação quando chegou no domingo, acho que foi no domingo ou no sábado, você falou que ia abrir na segunda de manhã. Foi um lançamento de uma coisa. Exatamente. E aí, eu meti bala, meia-noite e um, eu estava já passando meus dados lá, e eu não me interessa. Eu investi, eu tirei de uma coisa que eu ia fazer, e aí fiz o curso. Para mim, foi top, porque agora eu trabalho, assim, em paz. Literalmente, em paz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.